Como eu já havia previsto após a eliminação do Major, o Yen Chengdu seria decisivo para definir se esse time da FURIA continuaria junto ou não. O resultado não foi bom, o time acabou de ser eliminado. É GG ou é OT? É drama? Aí eu falo, hein? O Arte tá esperando. Beleza, Cello! Pô, meu trator! Vamos, vamos acelerar isso aqui? 49 segundos, vamos ter calma. Vamos ter calma, vamos acelerar, mas vamos acelerar devagar. 4x4, os caras ainda estão mantendo, 2x2, né? Se eles mantiverem assim, não importa onde a gente for, a gente vai trombar com dois jogadores e a gente vai estar em 4. É torcer para o Nerds dar uma vacilada, é torcer para o Tcham pegar essa kill. Ai, beleza! O Caído Gonçã chegou, vem Molotov. 15 segundos, velho! 15 segundos! Vamos entrar! O Dono da Fúria acabou de virar público para, além de explicar algumas coisas, confirmar aquilo que já era esperado. Na Fúria, o Brasil está eliminado da IEM Shen Du. Desculpe, meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. Mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o Cupom Dog no K-Drop. O melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o Cupom Dog, você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que está na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o Cupom Dog. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337, rinha aqui. E galera, é isso. Parece que a situação da fúria está pior do que imaginávamos. Depois da eliminação da fúria no mês de Copenhagen, muito se comentou sobre uma possível mudança na line. Eu mesmo, na época, fiz um vídeo dando a minha opinião sobre o assunto e nesse vídeo, eu lembro muito bem que eu disse que se aquele Major não fosse o último campeonato daquela line-up, possivelmente o resultado desse time no Yen Chengdu seria o ponto decisivo para mudanças na line-up serem feitas e assim será. Para quem não viu, nesse momento está rolando o Yen Chengdu 2024, um campeonato que conta com a participação de 16 times. Fúria, Heroic, G2, Liquid, Mouse, FaZe e Astralis são alguns times convidados para esse torneio, ou seja, só por esses nomes aqui, vocês já podem ter notado, que não é um campeonato pequeno. O campeonato foi dividido entre os grupos A e B e utiliza o formato suíço, onde três times de cada grupo avançam para a próxima fase, fazendo as quartas de final, semifinal do torneio e depois a final. No primeiro jogo, de antes de ontem, contra a Lean Vision, a Fúria, o único time brasileiro participando desse campeonato, levou a melhor e venceu uma melhor de um de 13 a 9. Ainda no mesmo dia, só que um pouco mais tarde, a Fúria foi disputar uma MD3 contra o time da Maus, acabou perdendo de virada por dois mapas a um, sendo a Vertigo o segundo mapa, pô. No overtime, ou seja, a Fúria teve a chance de fechar o jogo, e ontem pela manhã, também de virada, a Fúria foi eliminada pelo time da Heroic. A derrota deixou a Fúria entre a 9ª e 12ª colocação do torneio, eles levaram para casa cerca de 5 mil dólares. Porém, o maior problema é que parece que já é um costume a Fúria não avançar mais para a playoffs. Não à toa, das últimas oito em que o time participou, apenas em um torneio eles avançaram para essa próxima fase. E em Katowice 2023, caiu no play-in para a IHC. E em Rio 2023, chegou nos playoffs e caiu nas quartas para a Heroic. E em Dallas 2023, caiu nos grupos para a Maus. E em Cologne 2023, caiu no play-in para a T-Mongols. E Sidney nem se classificou pelo qualifier europeu. Katowice já esse ano, caiu no play-in para a PECS. Para Dallas, não se classificou. E Scheng do 2024, caiu agora para a Heroic. Lembrando que esse ano, em outubro, teremos em Rio, né? Vamos ver como que a Fúria vai chegar até lá. Mas após essa derrota de hoje, já é certeza que a line-up de outubro não será a mesma de agora. Na verdade, acho que a line-up, mano, do mês que vem, também já não vai ser a mesma. Porque tem um outro campeonato no Rio, agora em abril, que a Fúria vai jogar. Logo após a derrota de perói, que o Art deu uma entrevista. Nessa entrevista, galera, de verdade, a única coisa que ele fala é que eles precisam resetar a cabeça, ficarem mais ligados. Porque essas situações custam ali rounds importantes, que são chaves para quebrarem a economia e garantir a vantagem do lado mais favorável do mapa. Ou seja, sobre mudança na line-up, o Art não disse nada. Contudo, pouco tempo depois, o Akari, CEO da Fúria, fez uma postagem em seu Twitter esclarecendo algumas coisas, visto que a eliminação do time causou bastante comentários nas redes sociais. Esse post também serviu para ele desmentir alguns boatos. Contudo, ele não desmentiu nenhum boato de mudanças no time. Pelo contrário. De uma vez por todas, ele confirmou que sim, o time vai mudar. Vamos lá, galera. Por tópicos para facilitar o entendimento. 1. A Fúria nasceu há 6 anos e hoje somos top 10 das maiores órgãos do mundo. Uma empreitada brasileira feita por brasileiros. Se você não reconhece isso, foda-se. Nós somos muito orgulhosos e vamos continuar crescendo. Se você reconhece, obrigado demais pelo apoio de sempre. 2. O CSGO sempre foi muito importante, ajudou demais a construir tudo isso. E essa galera é merecedora de um respeito enorme nosso e deveria ser de vocês também. Sei que muitos respeitam e somos gratos. 3. Nunca fugimos a nenhuma alteração. Quando elas não acontecem, é por duas razões. Não queremos ou não é possível por registros, datas, disponibilidades de mercado ou dinheiro. 4. Nunca existiu proteção a ninguém. Os impeditivos de mudança são apenas os dos itens 3. Porém, vamos sempre pensar estrategicamente e não populista. O futebol brasileiro faliu desta forma e por outras razões também. Isso não significa que às vezes as mudanças não agradem o povo, como já ocorreu no passado. 5. O momento do CS da Fúria requer mudança sim. Serão feitas da forma mais inteligente e possível que conseguirmos e no curto prazo. Sobre o tópico 4, galera, foi importante ele explicar isso. Porque, mano, há muito tempo já a comunidade especula que a Fúria tem, sim, seus protegidos. Mais precisamente, a Arte e Guerri. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso. Há uma especulação que o Guerri, pelo menos, tem uma pequena porcentagem da Fúria. Contudo, mesmo que ele tenha, galera, isso não quer dizer que ele sempre terá a vaga garantida como coach. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse pensamento aí no mundo empresarial, ele pode ser considerado, inclusive, de certa maneira, burro. Mas, bem, o que importa é que o time vai mudar. Como ele deixou bem claro ali, no curto prazo. Cacerato e Yuri, na minha opinião, devem permanecer. Afinal, são as grandes estrelas do time. Cacerato, inclusive, junto do Falenzão, desde o Major, tem tido aí os melhores desempenhos individuais do time. E o Professor, na minha opinião, também tem vaga garantida. A não ser que ele decida se aposentar. Algo que eu não acho que vai acontecer. Ele, inclusive, fez um tweet após derrota para a Heroic. Dizendo o seguinte, ó. Valeu a todos pela torcida. Fizemos bons jogos. Duas derrotas que poderiam ter sido nossas. Ficamos no detalhe. Valeu a todos do time pelo esforço. Próximo torneio para nós será no Rio de Janeiro, na Get Real. Vejo vocês lá. O Falen, galera, além de estar desempenhando muito bem com a opção na mão, ele é muito importante também para toda imagem da organização. O time da Fúria ganha muito com o marketing do Falen. E esse fator faz a diferença, né? Lembrando também que o Falen foi contratado por muito dinheiro. Mais de 3 milhões de reais. Eu acho que tirado do time agora seria uma decisão equivocadíssima. Pelo andar da carruagem e seguindo as preferências da torcida, né? Embora ali o Akari já tenha dito que eles não tomam decisões populistas. Quem deve rodar, e não é quem eu quero, né? Mas quem eu acho que deve é o Artyoguerri. Arty atual e GL do time deve dar espaço a Biguzera e GL da PEN. Que sim, interessa a Fúria. E a mesma já está buscando ali meios para viabilizar essa contratação. Pois, além do Biguzera ter uma multa muito alta, ele já deixou claro que quer permanecer na PEN. Que hoje, além dele, conta com outros 4 jogadores que ele escolheu a dedo com o aval da organização. Ou seja, não vai ser muito fácil para a Fúria tirar o Biguzera de lá. Contudo, recentemente, a PEN enfrenta um problema para contratar de maneira definitiva o Nissin, que estava emprestado pela Sharks. Esse emprestado talvez possa desmotivar o Biguzera. E ao mesmo tempo ser um motivo para ele aceitar um novo desafio, que é jogar na Fúria. O Biguzera também, na negociação, pode pedir para levar algum outro jogador da PEN junto dele. Ou então, se não um jogador, o coach, Rix. E assim como o Zach, coach da Imperial, é um dos cotados para a vaga de Guerri. Caso isso aconteça, temos por enquanto Fallen, Cacerato, Yuri, Biguzera, Rix ou Zach de coach. E não, galera, eu não esqueci do Cello. Vamos falar sobre ele agora. A chance do Cello ficar é muito alta. Eu, particularmente, não acho isso ruim. Individualmente falando, ninguém pode negar que o Cello é um jogador muito bom. Contudo, caso a Furo Pit, por uma reformulação maior, ele pode dar vaga para um jogador mais jovem, considerado promessa ser um novo GOAT. Nesse caso, hoje temos como opção Noeizão, decente, ambos jogaram muito bem pela Imperial no Major. E o Insane do MIBR, que confesso aí dessas opções ser o meu preferido. Além desses três que eu citei, o Call Ace da PEN também pode pintar a pedido do Biguzera. Call Ace, que para quem não lembra, jogou por muito tempo aí no FURIA Academy. Eu não sei se ele ainda tem algum tipo de contrato com a FURIA e está só emprestado para a PEN, ou, enfim, seja um jogador definitivo da PEN, mas, historicamente, a FURIA tem esse costume de pegar jogadores do Academy e colocar no time principal, né? Jogadores que já passaram pela Academy, pode acontecer, é possível. Na minha opinião, o quinto jogador é meio que uma incógnita, cara. Eu acho difícil, mas qualquer um desses nomes que eu citei, tanto Noeizão, quanto o Decente, quanto o Insane, quanto o Call Ace, são ótimos nomes. Eu não sei se o Tchelo precisa sair. Agora, Biguzera na FURIA, mano, eu vou ser bem sincero. Isso eu gostaria de ver. Ah, dog, mas o Biguzera tem que ficar na PEN, o projeto lá é melhor, isso e aquilo. De verdade, gosto da PEN, como eu gosto da Imperial, como eu gosto da Legacy, como eu gosto de todos os times brasileiros. Só que a minha torcida é para a FURIA, então, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ver o Biguzera aí comandando um time com o Cacerato, Yuri e Fallen, porque eu acho que ele ia conseguir tirar o melhor dos três. Vamos ver como que a FURIA vem aí para o Get Real, será um ótimo momento para o time apresentar sua nova line-up. O Get Real, como eu já disse, acontece agora em abril. Em outubro, teremos o Ian Hill. E eu quero de verdade, mano, do fundo do meu coração, que pelo menos até o Ian Hill, que é em outubro, vocês aí já estejam ganhando dinheiro com o CS. Mano, seja criando conteúdo, né, tendo um canal no YouTube, sendo um gamer patrocinado assim como eu, ou então sendo um editor de vídeo, um tubmaker, um cara que mexe com o motion design. Para isso, é extremamente importante que vocês não percam a chance de fazer parte do Vivendo de CS, onde, literalmente, você vai aprender tudo isso que eu falei. Vivendo de CS, você vai encontrar a fórmula do hype para crescer o seu canal, e a fórmula também para você começar a ganhar dinheiro com o jogo e não mais perder. A vantagem de trabalhar com CS é que você ganha em dólar e em euro, ou seja, você já sai na frente de todo mundo e o mercado de skins te dá uma ajudinha. Hoje, eu acredito que você, mano, só gaste dinheiro com skins na hora de começar a ganhar. Muitas pessoas estão me questionando sobre o boleto parcelado. E essa opção acabou de ser liberada no link da descrição. Eu, de verdade, recomendo que você, mano, não perca tempo. Vá logo garantir a sua vaga. Isso porque em poucos dias, o Vivendo de CS subirá o seu preço para R$1.337. Não é caro, mano, para tudo que a gente oferece lá dentro não é caro. Só que eu sei que muitos de vocês não têm esse dinheiro no momento. Então, confia no pai. Garanta a sua vaga agora que no plano anual o Vivendo de CS está saindo aí por menos de R$50 por mês. Por enquanto, em um ano dá menos de R$500. É barato demais, mano, de verdade. Em pouco tempo, você já vai ter esse retorno e os 50 primeiros compradores ganharão skins. Quais skins? Essas que vocês estão vendo aí na tela, ó. Primeiro lugar, faca. Segundo lugar, adesivo de quase R$4. Terceiro, a quinto lugar, faca. WPS Move, enfim. Garanta a sua vaga, vivendo de CS.com, link na descrição. No primeiro dia, tivemos uma aula de roteiro aí de mais de duas horas. No segundo dia, ontem, fiz uma segunda reunião com o pessoal no Discord, tirando dúvidas, conhecendo geral. Hoje à noite, teremos uma outra aula com o Slash. Então, mano, corra, garanta a sua vaga, porque ainda dá tempo de participar da reunião de hoje e das outras que virão nos próximos dias também. Se você adquiriu hoje o Vivendo de CS, ainda dará tempo de você participar de uma das reuniões que irá acontecer essa semana. Então é isso, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Comentem aí como vocês acham que deve ficar o time da Fúria, na sua opinião, né, o time ideal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Show 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho